Quer ganhar o cartão Fidelidade aqui das óticas Digimax? É fácil, vem pra loja, faz a compra do seu óculos, você vai ganhar esse cartão. E se você indica um amigo, parente, enfim, vizinho, ele vira aqui na loja, fechar negócio, você que ganhou logicamente esse cartão, tem presente, lógico. Na hora você ganha um óculos de sol, quem indica amigo é. Coisa boa. E aqui não para por aí, você já sabe, só paga as lentes a partir de R$ 149,90, lentes com antirreflexo pra longe ou pra perto. E tem multifocal digital a partir de R$ 299,00 o par, campo amplo de visão, manda agora a receita no WhatsApp que tá aí na tela e faz seu orçamento. E tem um recado importante, você que tem grau alto, chega de pagar caro, lente fina não tem que ser cara pra ter qualidade. São três lojas pra você, veja a loja mais perto aí, acesse o site agora, óticadigimax.com.br. Aqui você só paga a lente, ótica é? Digimax. Não perca.